A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, salvador das nossas almas, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Está entendendo? Então, você anda por aí com esse negócio de paz de Deus para cá, paz de Deus para lá, mas que Deus? Qual Deus? Porque o nome Deus está em todos os lugares, está na macumbaria, no espiritismo, lá na idolatria, nos muçulmanos, em tudo quanto é lugar. Agora, presta atenção, o Espírito de Deus mandou, mandou que os autores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Tiago, associassem sempre ao nome Deus, só, estou escrevendo aqui, desenhando, né? O nome Deus, o nome do Senhor Jesus, entendeu? Por quê? É óbvio, né? Você deve ter um pouquinho de conhecimento da história da humanidade. Eles mataram, estupraram, roubaram, fizeram um diabo com as pessoas, em nome de Deus, entende? Então, Deus é um nome genérico, tá? E o Senhor Jesus disse, né? Quem não me honra, não honra aquele que me enviou. Está certo? Quem não me honra, o Senhor Jesus falou, não honra o e a Ravel, Deus de toda a glória, né? Mas tá bom. Eu publiquei aí no Facebook, né? Esse vídeo aqui, tá vendo? CCB, 55 anos de exclusão. Tem cabimento? É. Então, veja, agora tem mais, né? Não é mais 55 anos, não. Agora, deve já ser uns 60 anos, né? Dois milhões, dois milhões e meio de mulheres excluídas da orquestra, proibidas da liberdade mais genuína, mais meretória, mais digna, que a mulher tocar um instrumento do seu gosto pra louvar a Deus dentro de uma comunidade cristã. Mas esses caras aí, ó, esses do... Ó, pra cima, é do ministério, né? Estão apontando aqui a turminha lá de cima, né? Os manipuladores da mente do nosso povo, fazendo o nosso povo idiotas, né? Seguidores de homens, né? Os manipuladores na mente dos homens, né? Eles resolveram, né? Por causa de uma briguinha que ninguém sabe que lugar que foi, quem foi, quando foi, a gravidade disso, né? Entendeu? Excluíram as irmãs de tocarem um instrumento do seu gosto, né? Esse ensinamento é de 1961, diz assim, olha só, hein? O Senhor tem esclarecido aos irmãos anciãs de as excluírem dos conjuntos musicais, de as excluírem quem? As mulheres, a não ser no órgão, ficando assim impedida toda e qualquer oportunidade para o inimigo causar dano à obra de Deus. Então, a mulher é um instrumento do diabo para ser usada pelo diabo no meio de uma comunidade cristã. É isso? É isso mesmo que esses caras estão falando? É exatamente isso que eles estão falando. Olha, veja, eu vi uma reunião num colégio evangélico. É uma reunião dos moços e das moças, né? E há casais também, para uma oração antes de iniciar o seu trabalho. Pela manhã era estudo, né? Estudo. À tarde, então, almoçavam, depois à tarde se reuniam para iniciar um trabalho. Lá tinha horta, tinha uma porção de coisas para fazer, né? Então, nessa reunião, participavam só moços, moças e casais também, né? E vejam, uma mulher orou, uma mulher orou, repreendeu o demônio em nome do Senhor Jesus e sabe o que aconteceu? Um homem lá no meio da reunião caiu, pá! E apareceu a faca que ele tinha escondida na sua cintura. Você está entendendo? Uma mulher, né? Fez a oração, expulsou o espírito maligno. E o cara que estava tomado de espírito maligno, e que estava com uma faca escondida, cuja intenção dele era matar a sua esposa, não sei porque ele não conseguiu concretizar o seu propósito, não sei se ele pretendia fazer nessa reunião, ou quando fosse para a horta ou para algum lugar, com ela e ele executá-la. O senhor, pela oração de uma irmã, o demônio, o cara caiu. E aí descobrimos o que ele pretendia fazer. Agora, esses caras aí do ministério, essa cambada de ancião, eles borram as calças quando eles têm problemas com demônios. Eles transferem a responsabilidade para a ovelha. Como fez o ancião de Guarulhos, a filha de um casal ficou possessa. Veja só, eu não costumo me meter em problemas de família, né? Eu fui fazer um exame numa clínica, e eu precisei aguardar um tempo, e eu fiquei numa rua ali num canto, e eu vi que, numa casa, uma agitação, uma mulher era muito agitada. E eu não costumo me meter nesse assunto, mas foi uma coisa da parte de Deus. Eu atravessei a rua e falei, o que está acontecendo? Porque eu estou ouvindo gritos de uma criança. E a mulher falou assim, é minha sobrinha. Quando o pai dela, meu cunhado, ela quer alguma coisa e meu cunhado não quer dar, ela fica desse jeito. Aí a menina pôs a cara na janela, e eu vi que ela era possessa. E eu falei para a mulher, eu falei, o seguinte, isso não é rebeldia da menina, não, ela está possessa. Aí a mulher estampou, sabe, numa gritaria, né? Dizendo, é verdade, eu tenho falado para o meu cunhado que é demônio, é demônio, ele não acredita. Aí eu vi que o pai da menina pôs a cara na janela também. Viu que eu estava falando com a cunhada dele, saiu da casa, deu a volta e veio falar comigo. Quando ele chegou, eu falei para ele, olha, meu filho, é o seguinte, isso que está acontecendo com sua filha, não é rebeldia, não, tá? É espírito maligno, ok? É fácil, você é crente, até aí, aí eu já tinha descoberto que era uma família de crentes, né? Eu falei, isso é fácil, fala para o pastor da sua igreja, ele vir aqui à sua casa expulsar esse demônio, porque é um espírito mal. Aí ele falou assim para mim, mas ele não vai, irmão, ele não vai. Não vai por quê? É obrigação dele, ele tem que ir. Ele falou, não, ele já falou na tribuna, o ancião, o ancião falou na tribuna, que não é para passar nem na porta da minha casa que essa coisa pega. Aí, quando falou o ancião, eu falei, ah, pronto, tá certo, aí já entendi. Falei, ah, meu irmão, então faz o seguinte, leva na igreja mundial lá, não vai precisar nem pôr a mão na sua filha, lá da tribuna mesmo, manda embora e o filho, o demônio vai pegar a mala e vai embora. Leva na mundial, na universal, qualquer igreja, rapaz, resolve isso aí para você. Aí, ele pegou e falou assim, olhou bem fixo para mim assim, falou, o irmão sente de entrar na minha casa? Falei, ah, vamos lá. Aí, fui lá e expulsei o espírito mal da filha dele, né? Então, mas vê como é que sem vergonha eles fazem? Eles transferem a culpa, a responsabilidade para a família, né? Dizendo, é certamente o pai dela ou a mãe dela pecou diante de Deus, e por isso eles entraram nessa prova. Ora, espíritos maus acontecem na vida de qualquer um. Aqui mesmo do lado tem um irmão, ele é crente. O espírito mal pegou a mulher dele. Ele estranhou aquela coisa lá e repreendeu e a coisa saiu. Acabou na hora, entendeu? Então, é assim, né? Então, esses caras, eles querem ser a última bolacha do pacote, entendeu? Mas eles não estão com nada, sabe? Não estão com nada. Então, eu vi no Facebook, né? Eu vi esse vídeo lá no Facebook, né? Cinquenta anos, cinco anos de exclusão. E lá tem um comentário, né? O comentário é da nossa irmã Angela Guedes. Ela diz, Gente, existe tanta dissidência boa para congregar e tocar. Eu mesmo, novo a Deus, a CCB me despreza e não dá um centavo por mim. Mesmo eu tendo tocado vinte anos, nunca faltava aos cultos. Formei a maioria das organistas da minha comum. Aí, o safado do meu, hoje, ex-marido, tem caso com outro organista. Ela quis abandonar o marido para ficar com ele e aí o ministério disse que eu tinha que perdoar o safado. Eu ficaria assim o meu ministério, né? Se não perdoasse o safado. Preferi pagar para vê-lo. Resumindo, foi sofrido para mim. Mas, louvo a Deus, que já fazem dezoito anos. E oito anos estão em uma dissidência e tenho comunhão com todas. Qualquer uma que eu chegar, posso tocar o órgão, escaleta ou acordeão. É maravilhoso. Está vendo? Louvado seja Deus, né? Então, irmã, minha querida irmã, Angela Guedes, veja, presta atenção. Eles te ensinaram um monte de bobagem e fizeram absurdos com você. Mas, eu quero chamar a sua atenção para o principal, tá? Está vendo esses versos que estão passando aí na tela? É o ensino do Senhor Jesus sobre a nossa salvação. Ele fala por vinte vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Você está congregando, congregou vinte anos na congregação, está aí há oito anos tocando em várias dissidências. Mas, veja, a salvação é pela fé, pela confiança. Você está vendo aí, Jesus está dizendo, quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou a conversa. Ué, você vai discutir com o Senhor Jesus? Hein? Não. Acredita. Abraça com confiança a suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário para a salvação da sua alma. E aí, ó, a sua confiança, a sua fé vai crescer de tal maneira que você vai ver demônios vão sair correndo da sua presença. É perigoso esse safo, esse ancião sem vergonha que tirou as liberdades suas de tocar na congregação, ele cair na tua presença, sair correndo gritando, porque o demônio que habita nele não vai suportar a presença do Espírito de Deus na sua vida. Entendeu? Você vai ser uma mulher abençoada, feliz, tá? E eu vou te explicar o segredo, como é que você toma posse da vida eterna. Primeiro, decore esses versos aí, tá? Guarde-os bem direitinho na sua mente e no seu coração. Confesse a sua salvação para as pessoas. Fala para elas que você está salva por toda a eternidade, porque o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para o seu perdão e a sua salvação. Entendeu? Ensina isso para as pessoas. e assim você vai crescendo na sua confiança, na sua fé, e você vai chegar uma hora que você vai viver uma vida maravilhosa, cheia do poder do Espírito Santo. Igual aquela mulher lá na reunião do colégio lá que eu contei, né? Ela orou, repreendeu o diabo e o cara caiu deitado no chão. Desmaiou. Entendeu? Então tá bom. Congregação é uma igreja de machistas, né? Alguns não são machistas, não, né? Eles não gostam de mulheres, entende? Só que veja bem, ambiciona o ministério, quer ser alguém dentro da igreja. E tem que ser casado, ter família. Então aí eles aceitam o casamento. Mas eles não gostam de mulheres, entende? Então é isso aí, né? Tá bom, minha querida irmã Angela Guedes? Tome posse da vida eterna em Jesus Cristo. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus. Sempre no precioso nome do Senhor, Jesus. Então, irmã Angela, eu vou explicar uma coisa pra você, tá bom? Você tá vendo aí que nesses versos que eu estou apresentando, eu falo em boas obras, praticar boas obras. Que é o evangelho da salvação por meio de boas obras. Isso é uma mentira, isso não é verdade, tá bom? Isso não é nem das nossas doutrinas originais. Leia lá o quinto ponto de doutrina, no inário número 4. E você vai ler lá que os nossos primitivos irmãos acreditavam que a salvação você só recebe pela fé em Jesus Cristo. Se fosse por obras, estaria escrito, né? Que a salvação só se recebe pela fé e pelas obras em Jesus Cristo. Pega o inário número 5, você vai ver a mesma coisa. Muito embora eles perverteram o ponto de doutrina no inário número 5, mas o recebimento da salvação continua lá, tá bem escrito. Que é somente pela fé em Jesus Cristo. Mas eles inventaram um monte de coisa, que é boas obras, batismo, pertencer à igreja, ser firme, ser fiel, um monte de coisa que o Senhor Jesus não ensinou nada disso, tá? Usa o ensino de Tiago 2, 14 a 16, que diz que fé sem obras é morta. Para dizer que é preciso praticar boas obras para receber, para alcançar a salvação. Então eles usam a palavra de Tiago contra o ensino do Senhor Jesus. Quando Tiago não está dizendo nada disso. O que Tiago está dizendo é que a verdadeira fé, aquele que tem a verdadeira fé, obras maravilhosas vão acontecer na vida dele. E é verdade, vai expulsar demônio, vai ter a virtude, o fruto do Espírito Santo vai aparecer na vida da pessoa, que é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a municidão, domínio próprio. São coisas maravilhosas. Onde você pisar a planta do seu pé vai virar um vale de bênçãos. As pessoas que chegarem perto de você vão ser abençoadas, porque você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Então Tiago não está dizendo nada, nada contra o ensino do Senhor Jesus. Mas eles usam a palavra de homens. Tiago nem apóstolo foi. Ele era irmão do Senhor e morreu. Ele era bispo na cidade de Jerusalém. Um crente muito fiel, mas ele não foi apóstolo. Usam a palavra de Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Nós não devemos fazer isso. Não devemos usar a palavra de Paulo, de Pedro, do João, de ancião, de conselho de ancião, de pastor, de igreja, de papa. De ninguém para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus que se fez homem e habitou entre nós. E é o Salvador das nossas almas. Então, por isso eu estou dizendo a você, decore esses versos, tenha eles muito bem claros na sua mente, no seu coração, confesse a sua salvação, manifeste para as pessoas a certeza da sua salvação eterna, ensine esses versos para as pessoas, fale para elas que se elas confiarem naquele sangue derramado, a conta dela está paga, porque Ele padeceu na cruz do Calvário por nossas culpas, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos feitos nele a justiça de Deus, que a santidade dEle fosse atribuída a nós. Tá bom? Deus abençoe. Para o vídeo por aqui, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E aí Obrigado.